E aí, hein? A gente faz o que agora? Faz o que ao vivo, hein? Vamos fazer o que ao vivo? Vamos tentar fazer, Mago com Deus? Vamos tentar pela última vez antes do Neth? Ô, Lucas, cara, Lucas, cara, cuidado com o que você escreve aí, mano. Ó, vamos continuar comprando uns deus aqui. Bruxo com divindade, mano. Se vier uns bruxos aqui, a gente tenta. Se vier bruxos, a gente tenta, hein? Não, 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 não. Impressivo, coine. Eu estou amusado. Ó, mano, é muito trollado isso aí. Vamos comprar um bicho, comprar uns demônios agora, velho. Ó, é brincadeira, mano. Esse cara fica fazendo fazer cada coisinha aqui, mano. Mas, ó, se não vier demônio, eu vou fazer Mago, viu? Se não vier, eu vou fazer Mago aqui. Estou dizendo já. Fazer Mago aqui, aproveitar enquanto está forte, né? Salve, Alan, cara. Salve, salve, mano. Beleza, agora vamos ver se vai dar pra gente fazer demônio ou vai ser... Ou vai ser Deus e Mago mesmo, hein? Ó, Deus de certeza. Ó, feiticeiro não posso, porque senão vai ferrar tudo. Ó. Enquanto não vem o que eu quero, cara, vou deixar com o guerreiro, hein? Vou deixar com o guerreiro aqui enquanto não vem o que eu quero. Opa, travou aqui, hein? Opa, acho que a live deve ter dado uma travada aí, hein, galera? Parece que a live... Mano, a internet... A internet deu um sujo aqui, a internet. Opa, eu acho que o nosso God vai, hein? Eu acho que o God vai aqui. Opa, vai matar o Tusk. Opa, ganhamos aqui, hein? Vai, God, vai, God. Eu acho que vai aqui, hein? Give up, bow down. Eita, peraí, mano. O que eu faço aqui, cara? Cara, cara, não sei o que eu faço aqui, velho. Mago, demônio, assassino, cara. O que aparecer primeiro a gente faz aqui, hein? Cara, só humanos nessa não vai dar não, cara. Só humanos. Mas na próxima a gente tenta. Travou não, cara? Porque aqui deu um sujozinho aqui a internet. Como sempre, né? Porque se não travar, vocês sabem que não é live da L Games. Eu acho que vai perder essa, mano. Vai perder aqui. Mas acho que vai perder de pouco, pelo menos. Aí mata pelo menos o outro ali, o Whis. Mata mais um. É, cara, o cara tá com o Goblin, cara. Goblin no começo do jogo é troca demais, mano. É muito injusto, velho. Muito forte no começo do jogo, Goblin. Ó, mas por enquanto a gente começou bem com o Guerreiro Divindade. Ó, mais um mago aqui, que dá pra gente colocar. Cara, vamos tentar manter as vitórias aqui, embalado aqui. Vamos tentar? Vamos ver aqui como é que vai funcionar aqui o bagulho. Deixa eu colocar essa peça aqui. Talvez seja melhor, que ela vai dar mais mana pro cara aí. Deixa eu... É, não deu pra arrumar a peça, não. Boa noite, Jeff, cara. É, é, assiste quando dá, mano. É isso aí, velho. Quando dá... É nóis, cara. Boa noite, boa noite, cara. Eita, Renan. Calma, cara. Ó, o primeiro lugar tá enfrentando a gente. E vai perder, hein, mano. Ó, primeiro lugar já vai perder a série de vitórias aqui. Pra aprender. Vai ficar só o cara do Goblin, mano. Porque o cara fez um monte de Goblin aqui, aí complicou, velho. Mano, esse diabo aqui vai ser trollado demais, mano. Esse diabo aqui, velho. Eu vou comprar só porque eu gosto de trollar mesmo, velho. Na sanqueada. Porque isso aqui... Tá na cara que vai dar merda, velho. Ó. Eu vou tirar esse cara aqui e vou colocar isso aqui, mano. Cai muito mais. Só tem esse cara que é uma merda, mano. Esse cara aqui. Beleza. Vamos lá. É melhor desistir dos demônios, né, velho. Os caras querem me trollar. Vamos desistir. Vamos jogar sério aqui. Vamos jogar sério aqui pra ganhar, hein. Os caras querem me trollar demais, velho. Cara, a gente tá, por incrível que parece, tá bem aqui, velho. A gente tá fazendo um divindade guerreiro. E a gente tá, cara, tá em segundo lugar, mano. Só tá perdendo porque o cara tá com Goblin, velho. Goblin no início não tem como. Só que no late game, cara, a gente vai trollar o cara com esses Goblin, mano. Porque Goblin não tem armadura, ou não tem resistência mágica, velho. Aí a gente vai mostrar pro cara como é que se faz, velho. Vamos tentar, hein, Joseph. Cara, é muita coisa, cara. 1.200, mano. Ou 1.500, cara. Mas vamos ver, velho. Cara, daqui a pouco, quando a gente começar a fazer uns magos bolados aqui, velho, o cara vai chorar, mano. Eu vou vender já esse bicho aqui, velho. Eu não vou fazer assassino, não, velho. Cara, a gente... Primeiro lugar tá pegando... Opa, mano! Primeiro lugar perdeu pra gente, hein, mano. Cadê o respeito aqui, velho? O cara perdeu a série de vitórias, hein. Deu bom pra caramba pra gente, velho. Eu já vou upar aqui. Cara, eu vou colocar outro Beyblade, velho. Vou colocar outro Beyblade aqui pra tentar manter lá no começo. Ó, por que eu upei? Porque eu não vou perder nada de juros. Eu ainda coloquei uma peça a mais no campo pra gente ficar mais forte. E aí, Nala? Seja bem-vindo, hein. Quanto tempo, hein. Quanto tempo, hein, Nala? Salve, salve, Renan. Que bom que vocês estão gostando, cara. Cara, é porque ontem eu tava doente, Igor. Ontem eu tava doente, mano. Ó, o despertador tocou, mano. Hora de tomar remédio. Pera aí, vou buscar o remédio ali. Mano, eu tô aqui, ó, sob efeito de drogas, mano. Tô fazendo um live aqui sob efeito de drogas, tomando um remedinho aqui. Porque, infelizmente, a maionese estragou meu intestino, velho. Cara, eu tô todo... Eu tô todo estragado aqui, mano. Porque comi umas comidas embaçadas ali que não me fez muito bem, não, velho. A sorte é que foi no último dia de Ludo de Mel, já foi no dia que eu tava voltando pra casa. Aí, quando eu adoeci, eu já tava em casa, mano. Mas ontem a mulher foi enfermeira, velho. A mulher cuidou o dia todo de mim, deixou... Eu esqueci o remédio, o remédio na hora. Aí, eu fiquei bom logo, foi só um dia de cama. Remédio ao vivo na live, hein. Oi, tu lembra? Foi quase isso, hein, mano. Ah, mano, perdendo pros mob aqui. Não acredito, mano, que a gente perdeu pra mob, velho. Esses bichos são muito bravos, velho. Deixa eu tentar buscar uma parada aqui, velho. Eita, mano, eu podia ter comprado o adivinho, mano. Agora foi vacilo, hein, velho. Mano, agora foi vacilo demais. Era pra eu ter comprado o adivinho aqui, velho. Pelo menos a gente já fez cinegê de... Cinegê de mago. Oi, Igor, a patroa. Hoje é aniversário da mãe dela. Aí, como amanhã eu volto ao meu mestrado, às aulas do mestrado, eu vou ter que viajar amanhã. Aí, ela foi pra casa da mãe dela e vai dormir hoje lá na casa da mãe dela. Que aí, já aproveita o feriado. Já aproveita... Ô, feriado não, já aproveita o aniversário da mãe dela. Já aproveita também, que amanhã eu vou estar o dia todo fora. Já vai ficar lá. Ô, Patrick, eu não peguei o Tortola, porque eu já tenho um humano. Aí, como eu tô querendo fazer divindade, eu não posso ter dois humanos, senão eu perco essa energia de humano. E aí, Felipe, salve, salve, Felipe. Ó, eu tenho essa peça aqui, que ela é humana. Aí, se eu tiver dois humanos, eu perco essa energia. Deixa eu tentar fazer alguma coisa, dois aqui, velho, porque... O negócio já tá começando a ficar meio ruim aqui, velho. Caramba, deu um azar aqui, velho. Deixa eu ver aqui. É, o negócio já tá começando a ficar meio ruim aqui, velho. É, o mago é late game, né, velho. Vamos tentar esperar o late game. É, eu tô ligado que Deus foi nefado, mas... Ainda não atualizou, não, cara. Ainda tá de boa, ainda. Mano, agora... Beleza, o último B2. Cara, eu vou colocar esse Deus aqui no lugar de quem, mano. Cara, o adivinho pode ser uma boa aqui, velho. Cara, o adivinho pode ser uma boa, mano. Eu vou comprar o adivinho, porque... Ainda não foi nefado, ainda tá de boa, ainda tá de boa. No late game a gente conversa, mano. No late game, velho. Ó, já voltamos a ganhar aqui. Eu estou amusado. O Tisugaru pegou a gente aqui. Eita, tá ganhando a gente aqui com o Carvergeleira, mano. Eita, mano, eu não preciso deixar esses caras dois aqui, velho. Não vai ficar ruim. Isso, mano. Eu sou o Deus da guerra, cara. Cara, a Siren, hein? Sempre mantenha o meu contato. Agora eu preciso de um item de mana para colocar a Siren. Ó, agora o nosso Beyblade 2, cara. Tá causando muito dano agora nos caras. Impressivo coin. Eu estou amusado. Eu preciso de mais um Tusk para ajudar a tankar para os magos, velho. Beleza, Tusk. Tusk 2. Vai dar uma ajudadazinha, mano. Agora eu preciso de mais um dragão e mais uma dessa. Isso aqui ainda falta dois, tá meio longe. Sim, agora é contra os lobinhos aqui, mano. Esses lobinhos aqui são meio troços. Mano, o cara coloca os bichos atrás, os guerreiros atrás para defender os magos, mano. Os guerreiros vão lá para frente, velho. Aqui é Soul Rapper, mano. Aqui, velho. Olha, é uma barra de madeira, hein? Cara, dá para colocar... A única pessoa que eu posso colocar a máscara é naquela menininha lá. Vou colocar na menininha para ver se ela dá algum dano, porque... Ela é meio que inútil. É, cara, aqui é o Soul Rapper, Soul Rapper. Beleza. Esse aqui eu vou colocar na Beyblade. Beleza. Aí, esse aqui eu coloco nessa bichinha aqui, que ela já é habilidade passiva mesmo. Beleza. Acho que agora dá bom, hein? O Atron, mas ela foi nefada amanhã, cara. Vai ser nefada amanhã. Hoje ainda está boa, cara. Hoje ainda está boa. É só depois da atualização, mano. Vamos abusar dos God aqui, mano. Vamos usar os God aqui a nosso favor. Ainda tá bom o negócio aqui, o seguinte tá bom, velho. Já estamos na série de vitórias agora. Cara, é torcer pra esse Gilbim não fechar Goblin 6 ainda. Apesar que o cara já tá mudando pra assassino, porque eu vi que foi moiado. Eita, apesar que ele já tá com o quarto Goblin aqui, tem o outro Goblin aqui também. Isso, cara, veio outro Espírito aqui. Cara, eu preciso deixar ele 2, cara. Mano, não vem, velho, não vem, cara. Eu preciso deixar essas peças aqui 2, velho, senão vai dar ruim. É bem forte mesmo, velho, porque ele estanca muito, velho. A gente tá precisando só de mais 2 deuses aqui. Só que eu preciso juntar dinheiro pra upar pro nível 8. Eu tô roletando demais, cara, tentando deixar essas peças 2 aqui. Por faltar apenas 1, porque eu tô com 3 pares aqui. Tá faltando apenas 1 peça. Só que eu preciso upar pro nível 8 pra ter chance de vir um Zeus. Porque a gente só vai vencer esse jogo se vier um Zeus. A gente só vai vencer esse jogo se vier um Zeus, velho. O The Flash, o jogo atualizou acho que meia-noite hoje, mano. Só que eu acho que é uma atualização rápida, ó. Cara, eu vou juntar dinheiro pra upar pro nível 8 pra tentar o Zeus, mano. Eu vou roletar mais não, cara. Se eu roletar vai dar ruim aqui. Porque, ó, eu tô com 3 pares e eu não tô tendo a sorte de vir esses pares, cara. É impressionante aqui, mano. Cara, esse cara aqui nível 2, mano, já vai dar, tipo, um upgrade muito grande na nossa sinergia aqui. O The Flash, cara, é porque vamos ver, depois da atualização, como vai ficar essa questão dos deuses, mano. Mas eu acho que, talvez ainda dê pra jogar com os deuses, cara. Vamos ver como é que vai ficar o negócio aí. Mas eu acho que vai dar pra jogar com os deuses. Mano, vocês estão vendo essa Beyblade, cara? O cara não para de rodar, mano. O cara não para de rodar, velho. O cara fica 5 segundos rodando e a Ultimate tem cooldown de 6, mano. Fica 1 segundo sem rodar, velho. Vamos tentar deixar ele 3 pra ver a bagaceira, velho. Ele nível 3 e ele não para de rodar, mano. Ele fica rodando 24 horas por dia. É isso aí, 1.241, hein? É, ô, Atleta, é porque é o seguinte, cara. A sinergia de Deus, mano, foi nefada porque, praticamente, você fechou Deus 2. Não tinha o que comparar, velho. Não tinha, velho. Talvez se você tivesse peixe 4, você conseguia segurar, velho, dependendo da sua sinergia. Mas não estava dando pra parar, velho. Você fechar a Divindade 2, cara, com o Mago, ganhou o jogo, velho. Não estava dando. Cara, agora a gente pegou esse Big Buzz aqui, Big Buzz aqui e perdemos, velho. Eita, mano, que agora a gente... Eita, que agora deu ruim, hein, mano. Perdem uma aqui. Ó, agora é a rodada contra a Mob na Proção do Pro 8. Salve, Henrique, cara. Olha, a mulher disse que vai aparecer na live, hein, a mulher. É verdade, cara, foi nefado mesmo. Aí sim, Henrique, salve, salve, Henrique. Faz saco da dediquei, hein, mano. Desculpa a curiosidade. É verdade, ela está nem com os peixes. Cara, eu estou precisando de um item de mana, velho. Eu estou precisando muito do item de mana pra colocar na Siren aqui, porque senão vai dar ruim. Ah, adivinho dois, mano. Nesse adivinho aqui eu vou ter que deixar passar, porque eu vou preferir a Siren, eu acho, velho. Ou não, eu vou preferir o adivinho, hein, mano. Ó, vou upar aqui pro nível 8, vamos ver aqui. Eu vou colocar a Siren aqui, vamos ver o que é que vai dar aqui na Siren, mano. Vou comprar o adivinho, vou comprar o adivinho, não vou perder nada. Não é que você tenha que ser humilde, garoto. É complicado mesmo, hein, Atron. Eu acho que a Siren vai conseguir ensinar os caras aqui agora. Ó, ensinou a galera, ensinou a galera, mano. Lembrando que quando o pessoal está petrificado, recebe mais dano. O deus é mago, só o Zeus. O segundo Zeus é mago. O primeiro Zeus é guerreiro. Ou, o primeiro deus é guerreiro. Sempre um passo atrás. Oh, Henrique, é porque a maioria da galera do grupo do Zap tá aqui já na live, cara. Ah, um campeonato, um campeonato, né? Cara, eu posso pensar, deixa eu ver quando o Gwentar vai fazer um em breve, o Gwentar. Opa! Caramba, agora dá pra pensar em colocar o Adivinho, hein, mano? Deixa eu ver se vale a pena tirar um Zeus pra colocar o Adivinho, galera. Vamos ver se vale a pena. Opa! Olha, olha a senhora L Games aí na live, hein? A senhora L Games chegou na live agora, hein? Olha a mulher na live, olha a mulher na live. Eu vou comprar, vou comprar sim. A mulher chegou na live, chega o coração, parou. Ela é a patroa, ela é a patroa. Cara, ó, o Adivinho 2 já vale muito a pena, cara, porque ele não deixa, ele dá o escudo em duas pessoas. Ela foi a minha enfermeira ontem, ó. Cuidou de mim, eu só tô aqui hoje por causa dela, hein? Cuidou de mim, ó. Só pra avisar, patroa, ó. Tomei o remédio na hora certa, às 10 horas da noite eu tomei o remedinho. Tomei o remedinho na hora certa. Cara, o pior é que eu não posso nem comprar o Xamã, hein, galera? Porque eu tô com a Beyblade aqui. E aí eu perco a sinergia de divindade, eu não posso comprar o Xamã. Ó, ela vai aparecer sábado, sábado na live. Ela vai aparecer sábado, porque ela tá na casa da mãe dela, porque é aniversário da mãe dela hoje. Ó, vou tentar fazer ela jogar também, hein? Se a mulher quiser aprender a jogar. Ó, meu nome é Vitor, o dela é Camila, hein? Eita, mano, a gente perdeu aqui, velho. A sorte que a gente tá com o Pastor aqui. O Pastor faz o dano ser reduzido. Eita, mano, a gente tá perdendo pro cara aqui dos Goblins, mano. Tá fazendo um Goblin assassino meio louco aqui. Opa, tá faltando só um deus, hein? Vamos tentar fazer o deus 3? Aí, galera, deus 3, hein? É o vivaço aqui, agora? E a bichinha da mana 2, hein? Agora, meu irmão. Agora segura, hein? Agora segura que vai dar bom, hein? É Pastor e God, hein? Mano, eu tô mais magro, velho. Porque ontem eu tava doente, mano. Cara, ontem eu praticamente não comi nada, velho. Que eu não conseguia, velho. Deu um problema no intestino aqui, velho. Aí deu B.O. Geralmente... Ó, daqui a uns 6 meses eu mostro o boost. Do antes e do depois, hein? Eu vou juntar pra pegar o nível 9 logo, sim. Vou tentar juntar pra pegar o nível 9. Porque se vinha o zeus, acabou. Se vinha o zeus, acabou com os caras. Cara, a lua de mel foi ótima. Até o último dia. A última refeição, mano. Quando foi assim, ó. Vamos comer agora pra ir pra casa, mano. Eu comi uma maionese que desgraçou tudo, velho. Cara, eu preciso muito fazer esses caras dois aqui e assarem. Eu vou juntar pra upar pro nível 9, galera. Eu vou juntar. Eu acho que a mulher já foi, hein? Eu acho que a mulher já foi de ruim. Tava cansada, acordou cedo. Cara, cara, deu B.O., velho. Nunca comem, nunca comem, comam maionese, velho. Em um lugar que você não saiba a procedência, velho. E aí, Raimundis, cara? Que bom, hein, mano? Salve aí pra galera do Maranhão aí. Olha, quem sabe aí na... Espera aí, aqui, ó. Bota no Tusk também. Quem sabe aí futuramente aí na próxima viagem de casal a gente vai pro Maranhão aí. Conhecer os lençóis freáticos. Como é as bastes aí? Como é a parada aí do Maranhão que é o... Tem umas piscinas aí bem bonitas, cara. Que eu não lembro o nome. Fala aí, fala aí, Raimundis. Que agora sumiu o nome da cabeça aí. Cara, Baycoman, salve, mano. Salve, salve, mano. Valeu aí pelo Donator, cara. Esses dois pontos aí. Valeu mesmo, hein, mano. Obrigadão, velho. Isso, mano. É os lençóis maranhenses, hein. É porque eu falei lençóis freáticos. Era... Era só ter falado lençóis maranhenses, cara. Quem sabe aí, ó. Eu vou com a patroa aí, hein. Sempre um passo atrás. Cara, eu tô... Cara, eu pensei nos lençóis subterrâneos aí, mano. Me confundi, me confundi, pô. Me confundi. Quem sabe aí, hein. A gente... É bonito pra caramba mesmo, hein. Foi um erro de cálculo aí, erro de cálculo aí, hein. É, eu vou dar ao vivo na live aí os lugares. Ainda bem que é de matemática, hein. Se fosse de geografia, mano, eu tava ferrado, velho. Eita, mano. Agora, ó o X1 aqui, mano. Não acaba nunca aqui, velho. Ganhei uma aqui do cara também, ó. Ô, louco, mano. O Beco mandou outro Donator, mano. Valeu de novo, cara. Obrigadão aí, mano. Cara, eu vou upar pro nível 9 agora. E aí depois eu vou ficar tentando juntar a farmar na série de vitórias, mano. Cara, eu lembro sim, eu lembro sim, cara. Cara, a gente é professor de tudo agora, mano. Cara, eu torrei minha economia toda pra tentar manter a série de vitórias aqui. E tentar tocar o turno nos caras, velho. Olha, daqui a pouco eu faço uma mágica ao vivo aqui, hein. De comemoração aos violentes aí. O Rafa aí deu 10 contas aí de presente de casamento. O Bacon agora já meteu 4 contas aqui na live, velho. Daqui a pouco é mágica ao vivo aqui, hein. Opa, já estamos em segundo, quase o primeiro, hein. Cara, que bom que vocês gostam da live, mano. Cara, eu gosto muito da live aí. Eu gosto muito de fazer live aí. Muito, muito, muito. Opa, Siren 2. Meu Deus, você tentou me olhar no meu olho. Quer ver meu novo trigo? Cara, agora o negócio tá começando a ficar bom, hein. Daqui a pouco a gente faz o Swordman 3, mano. Aí ele não para de... Faz demônio... Caramba, olha esse beco, mano. De 2 em 2 conto, mano. Daqui a pouco você tá apagando a lua de mel, velho. Cara, essa partida eu ia tentar, mano. Só que aí que começou a não vir demônios, cara. Aí eu fiz a abrida direitinho aqui de Deus e Mago. Cara, mas eu prometo que eu vou tentar, hein, bacon. Eu vou tentar, cara. Fazer Deus e Mago. Nem que seja numa partida gravada, mano. Eu vou tentar assim, cara. Eita, mano. A gente vai perder aqui, vai pra... Caramba, velho. Olha esse Zan, velho. Você põe o Zan, velho. Cara, o Zan tá com o Kv6, velho, tá? Olha quem veio, hein? Cara, agora eu quero ver o Zan ganhar agora, mano. Para a glória dos deuses! Cara, agora a gente já meteu um Zeus aqui, velho. Mano, agora eu quero ver o Zan, hein? Cara, eu quero ver o Zan ganhar agora. A gente já meteu um Zeus aqui, velho. Agora acabou pros caras, mano. Cara, demônio com Deus, mano. É meio cabuloso, né, velho? Cara, agora a gente vai tocar o terror nos caras, mano. Agora... Cara, olha esses Zeus, mano. Ó, mano, o nosso pastor protegeu o Zeus, né? O Zeus conseguiu dar dois saios. Graças ao nosso pastor, hein? Tirar o passarinho, mano, é. Dá pra tirar o passarinho mesmo, hein? É porque o passarinho tá dando um bom dano aqui. Ou ao menos tava, né? Porque agora não deu nada. Cara, eu vou colocar o outro surdo em meio no lugar do passarinho mesmo, hein? Outro adivinho aqui, mano. Ó, vou tirar o passarinho aqui. Vou tentar proteger um pouco mais o Zeus, mano. É... O passarinho é o shooting dragon, mano. Passarinho, passarinho é esse aqui, cara. Cara, o Zeus realmente é um absurdo, mano. E olha que ele tá nível 1. Eita, dá pra colocar mais uma peça, mano. O que é que é isso, mano? Quase eu fui... Caramba, quase eu fui sem uma peça, velho. Cara, Deus e pastor, mano. Nunca... Nunca pedi nada, hein? Olha só o nosso Deus protegendo aqui a galera. Cara, composição abençoada. Abençoada. Caracol, esse bacon, mano. Cara, que bom, hein, bacon. Cara, que bom, que alegre, mano. Que bom que você curte, velho. Cara, eu vou botar no surdo em meio aqui, velho. Cara, que bom que você gosta, mano. Precisa de reenforcimento? Cara, segura o bacon, cara. Segura o bacon. Eita, mano. Cara, eu vou tentar arrumar, ver se arrumou uma internet melhor, velho. É, faz plantão de quem, bacon? Eita, o cara tá com um goblin 6, mano. O cara tá com um goblin 6, já. Só que goblin não tem armadura. Ô, goblin não tem resistência mágica, hein? Cara, a gente tá detonando o goblin 6 do cara. O divinho aqui tá com o goblin 6, cara. Não tá dando nenhum cheiro pra nós. Eita, Vitor. Salve, salve, cara. Obrigado pelo donator, Vitor. Olha, o meu xará aí, mandando um donator aí. Mandando aquele realzinho, ó. Dando de habilidade aumente 15%. E a... Ó, cara. Metendo um item de mana no Zeus, mano. Olha isso. Cara, o Zeus vai ficar bolado demais, mano. Cara, tá faltando um Sword Man pra deixar ele nível 3, mano. Opa, mano. Sword Man 3, cara. Se liguem agora na Beyblade, mano. Cara. A Beyblade vai rodar aqui, mano. Vocês não tem ideia, mano. Ó, o cooldown da Beyblade. Deixa, deixa o Zeus ativar. O cara fica rodando por 5 segundos. E tipo, o cooldown da Beyblade vai tá tipo 3 segundos, mano. Cara, vamos ver o cooldown da Beyblade, cara. O cara vai girar infinitamente, vai 24 horas por dia, mano. Olha isso. É 3 segundos pra ele rodar e o cara... E dura 5 segundos a rodada, mano. Olha isso, olha isso, mano. A Beyblade não vai parar de rodar, mano. Olha o cara tá rodando de novo, velho. O cara não para de rodar, mano. O cara tá rodando e batendo como assim, velho. Cara, valeu o Lucas... Mano, os caras se empolgou, mano. Valeu, cara. Valeu o Lucas duraz aí, mano. Cara, obrigadão pelo donate, mano. E põe dois elfos. O cara é melhor mesmo, né, velho. Cara, a gente teve muito azar de não vir um elfo, velho. Cara, agora vem o elfo, mano. Agora vem o elfo. Agora não dá pra fazer isso, cara. Agora não dá. Abre... Ah, foi o... O Rafael meteu o donate do presente do casamento. E o... E o... O Bacon abriu a porteira aqui do janeiro, velho. Quando ele roda e bate é bug, mano. Eu sei que... Cara... Esse bicho aqui vai tacar o terror nos caras, velho. Olha o dano que o Beyblade tá dando. Tá dando mais dano que o Zeus, velho. Cara, eu vou aumentar a velocidade de ataque dessa peça aqui. Só pra ele usar o ultimate mais rápido, pra que ele não tenha entendimento, mano. Viu, galera? Não se assuste não, não se assuste não. Cara, a gente vai... Ó, o Zan tá pegando a gente. Vamos fazer a vingança agora? A vingança agora, hein? Agora a gente tem Zeus. Mano, o que é que esse cara tem, velho, que tá ganhando da gente aqui, mano? Ah, não, mano. A gente que ganhou, velho. Tô doido, velho. Segura meus Zeus, cara. Agora sim, velho. Passarinho 2 até que fim, mano. Cara, eu tô com 30. Dá pra upar 6x, 6x4, 24. Mano, cara, o que é que é isso? Nós vamos ganhar ao vivo aqui, mano. Ó, é Deus e pastor, mano. É a build abençoada, cara. Antes do Nelf. Mano, pela primeira vez aqui na televisão brasileira, mano. Vocês estão vendo aqui. Cara, foi por causa do casamento. Eu tô vendo aqui, velho. O cara, imagina se deixar o Zeus 2, né, mano? Cara, olha o dano desses Zeus, velho. Ele vai tocar o Tuhai, velho. O Atler, eu não... Eita, mano. A gente perdeu pro Big Bans aqui, velho. Cara, ó. Eu não peguei o Storm do Xamã por causa que a gente tá com a Beyblade, mano. Se não, eu faço sinergia de Cavernoso. Cara, como assim, velho? Ele perdeu pra gente lá e a gente perdeu pra ele aqui, mano. Agora foi cabuloso, velho. Eu não posso, cara, fazer... Se não, eu faço sinergia de Cavernoso, aí eu perco a sinergia de... 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 De divindade, mano. Ô, louco, Be... Bacon. É, vamos pagar o 4G da patroa, hein, Bacon. Com os donate aí, cara, vai dar pra pagar com certeza, hein. Brigadão mesmo, hein, cara. Cara, será, mano? É porque eu... Mano, quer que eu tô abrindo aqui, velho? Cara, é porque o Beyblade 3, velho, dá muito dano, velho. O Beyblade na ponta esquerda, vamos botar ele na ponta esquerda, hein. Meteu o Deus em centroavante. E o Beyblade na ponta esquerda, vamos ver, hein. Pera aí, ó. Cara, deixa eu aumentar o dano do... Pera aí, vamos botar ele aqui na ponta esquerda. Ô, Breno, o nome do canal é L Games BR, porque em todos os jogos... Eu usava... Pera aí. Ó, deixa eu colocar outro adivinho aqui, mano, pra ver se o cara dá mais escudo. Em todos os jogos, o meu nick era Libertador, velho. Aí, como o Libertador ficava muito grande, aí eu decidi criar... É... Pode pegar só o L de Libertador e botar o Gales BR no final e eu fico L Games BR. Mas só por isso. Ô, Beyco, minha lua de mel foi em Maceió, cara. A gente ficou lá na Orla de Maceió e na Jatiuca. A gente ficou na Praia da Jatiuca. Eita, mano, tá vindo aqui pra caramba agora, hein. Agora aqui não, né, senão o Trollha. Opa. Beleza, outra menina. Eu acho que não acumula não, né, galera, a habilidade dela. Eu acho que não acumula, velho. Cara, vou botar mais 20... Cara, olha o nosso Deus, velho, tá absurdo, velho, ele. Ô, Davi, cara, é porque eu sou de Alagoas, mano. Maceió é bem pertinho, você é mais barato a viagem. A gente ficou num apartamento, cara. A gente ficou num... No Atlântico de Maceió, cara. Eu acho que é assim, Maceió-Atlântico, é uma coisa assim. Conheço não, Beyco. Eu acho que é um cara que é com o cara Trollha, né, mano. Máscara no Z... Mano, olha esse cara, velho, tá ganhando da gente, mano. Com Guerreiro e Beixa, velho. O cara, o cara tá ganhando da gente com Guerreiro e Beixa, velho. Eu acho que é um cara que eu perdoe um cara que é um cara que é um cara que é um cara que ele dá. Mano, pera aí, velho. Cara, não deu não, que isso não trola, velho. Caramba, mano. Eita, vou na outra Siren Vou travar aqui, vou pegar a Siren Cara, eu tô com medo de perder pra esse Big Buzz aqui Big Buzz aqui Recurro as trocas, mano Cara, é que eu tô tentando achar outro Zew Ó, agora vai dar bom, mano Parece que é quando o Zew vim da Ultimate lá ele ganha, velho Ou não, velho, perdemos aqui, velho Nosso Zew aqui carrega, nosso Zew carrega, hein Ó, nosso Zew vai carregar aqui, velho O cara tá absurdo de vida, mano Mano, prenderam ele aí no chão, velho Prenderam o nosso Deus, velho Ah, mano, ele foi silenciado, velho Ah, ganhou! Quase assim que a matou Caramba, velho, foi silenciado, aí trolou, mano Eu vou recuar as tropas, vou recuar, vou recuar Eu preciso fazer essa peça 3 também, mano Eu pergunto o que o inimigo gostou de fazer Cara, eu vou colocar o Ultra Siren, eu acho melhor do que o Adivinho, talvez, mano Cara, será que acumula os escudos aqui? Eu acho que não, velho Deixa eu tentar Cara, depois eu vou tentar, hein, baby Depois do tempo Vou colocar as 3 animais na frente, né Agora vocês me silenciaram ela, mano Silenciaram ela, mas tinha outra Silenciaram uma, mas tinha outra, hein Opa, aqui deu bom, aqui, hein E lá É, lá deu ruim, mano Lá deu ruim ainda Aqui deu bom, mano Aqui deu bom, lá deu ruim O escudo não destaca, né Só armadura, por isso que eu troquei nas pés, mano Olha o Sora aí, mano Deixa eu ver aqui, mano Eu preciso de outro Zeus, velho Outra Siren, mano Agora aí sim, hein, mano Dois Sirens 2 aqui Dois Sirens 2 Deixa eu deixar assim Eu acho que o bagulho vai ficar bom assim, velho Assim eu acho que vai ficar melhor Cara, a gente tá com duas Sirens 2 aqui, mano O que não vai faltar é gente pra petrificar o cara, mano Ô louco, Calão Caramba, eu segui o mosquito da Adem Pra quando tem água, mano Aí trolou, hein Cara Agora dá pra fazer um item lendário Mas eu não quis fazer não, velho Senão eu ia trolar Cara, eu vou colocar agora na Siren, o item de mana O Zeus, a gente já colocou esse item aqui no Zeus O Zeus já tá com o item de mana Eu vou colocar na Siren porque vai ser Vai ser melhor colocar na Siren Vou colocar no Zeus, mano Aqui pra ver se o Zeus ganha um pouquinho mais de De armadura e tal Cara, eu acho que já dá pra gente ganhar agora, mano A Siren, a gente colocou o item de mana nela Mano, olha pra essa munímpia do da Maria Palma Tá querendo ficar a gente trola aqui ao vivo Peraí, o Zeus tá dando a habilidade aqui no caminho Opa, ganhamos aqui fácil E lá Ganho fácil, hein Agora eu acho que é GG Agora, hein Agora eu acho que é GG 2 de vida, hein Na próxima Na próxima tá bom Cara, eu acho que é GG Cara, o Devastador dá pra colocar, hein Pra trollar aqui Fire na sala Deixa eu ver o passarinho, mano O passarinho aqui não tá dando... Deu 3k de dano, o passarinho, velho Eu vou colocar esse cara aqui no lugar do passarinho Pra ver se tá bom, velho Ó, dizem que o time que tá ganhando não se mexe Mas eu coloquei o Devastador aqui, mano Eu coloquei o Devastador aqui que eu acho que vai dar bom, mano A explosão dele é muito boa, velho A bombinha ali, velho Eu acho que vai dar bom aqui o Devastador, mano Vem com a bomba Cara, olha o Beyblade dando mais dano que o Zeus, velho O Beyblade deu mais dano que o Zeus, velho Ganhando aqui ao vivo, hein Ganhando aqui ao vivo, hein Deixa eu passar aqui Música da vitória, hein Ganhando aqui ao vivo, hein Quase Torre 6, hein Quase Torre 6 aqui, mano Ganhando ao vivo aqui na live, mano Ao vivasso, mano Ao vivasso aqui, hein Inacreditável, mano Põe, hein Põe, hein Põe É Põe, vai